Confesso que eu esperava mais, eu esperava muito mais do trabalho dela, mas eu entendo a dificuldade que é você mudar um ciclo, né, aposentar da seleção algumas jogadoras ou não convocar mais algumas jogadoras, tem essa questão desse espaço de base que não tivemos, né, ela tá pegando jogadoras mais jovens, né, tá tentando colocar uma ideia de jogo, mas não tá sendo fácil, é um time que até acho que deu uma estagnada, acho que ela, é que o trabalho com o Vadão foi muito ruim, foi muito ruim, era uma nota 4, eu acho que a Pia tá numa nota 6. Ah, esperava mais? Esperava mais, mas temos que ter paciência pra encerrar o ciclo, né, pra gente de fato avaliar o momento da seleção brasileira. É isso.